O que é o Jiu Jitsu? 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 O Jiu Jitsu está forte agora e tem muita faixa preta lá dando aula também Eu acho que daqui uns 5 anos o Jiu Jitsu vai ficar muito igual Tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil e agora na Europa Nesses campeonatos que a Confederação vem fazendo lá Os atletas estão muito focados, estão querendo treinar As academias estão lotadas, os atletas estão exportando professores para lá Por exemplo, o Fabrício já estava há um bom tempo lá, então está fazendo um trabalho muito bom Inclusive tem outras academias também, não só tem Nova União Tem outras academias e está crescendo, a Europa está chegando um suporte bom de atletas Os campeonatos vão ficar cada vez maiores Eu acho que a tendência é crescer, porque o trabalho está bom, as confederações estão apoiando E está tendo bastante evento e as academias estão se fortalecendo Estão contratando professores para ficar a temporada de treinamento com os atletas lá na Europa Quanto tempo você acha que vai ter faixa preta lá, europeu mesmo, formado pelos brasileiros daqui? Uns 5 anos 5 anos? É Uns 5 anos, tem atletas bons de faixa roxa, bons marrons Os pretas que estão lá são todos brasileiros É, todo mundo é brasileiro Mas daqui a uns 5 anos vai ter uma galera boa É isso aí, o Jiu Jitsu crescendo pelo mundo inteiro Graças ao trabalho da Nova União, do Eno Alexandre Dê o que agradeceu com o patrocinador É difícil se movimentar uma equipe como a Nova União, gigante Num país igual o nosso, com extensão territorial enorme Fora que, ainda mais no exterior, vários países, várias legislações Eu quero agradecer ao pódio, que está sempre dando suporte para a gente Em termos da organização da Nova União, apoiando em tudo que a gente vem Me patrocina, está sempre me dando a força A Nougui também vem forte com a gente aí Então a Nova União está focada nesses dois patrocínios E vamos tentar engrandecer também eles como a gente também E sempre no campeonato poder levantar a bandeira deles contra a nossa Falou, Odel, brigadão É isso aí, conversei aqui com o Eno Alexandre Líder da Nova União, diretamente do Campeonato Mundial de Jiu Jitsu Do Ginásio do Ibirapuera, São Paulo Pô, Odel, valeu, hein Obrigadão, parabéns aí pelo trabalho Obrigado, valeu, 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 valeu E aí Obrigado, valeu, valeu, valeu